Na noite de ontem, um acidente no quilômetro 30 da BR-262 em Reduto deixou duas pessoas feridas. Uma moto e uma bicicleta que seguiam de Manhuaçu para Reduto, no mesmo sentido, colidiram. Sargento Dias, o Corpo de Bombeiros, destaca os trabalhos de socorro prestados ao local. A segunda companhia do Corpo de Bombeiros foi acionada na noite deste domingo, onde nos relataram um acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta e um ciclista. A guarnição do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, constatou que o ciclista encontrava-se ao solo, consciente, orientado, com algumas escoriações e questão de dor na perna. Porém, o motociclista encontrava-se caído ao solo, inconsciente, com trauma de crânio grave, trauma de tórax também e outras mais escoriações. Essa vítima foi imediatamente colocada na viatura do Corpo de Bombeiros, foram realizados os procedimentos de estabilização dessa vítima e ambas as vítimas foram conduzidas até o atendimento do HCL, para que fosse passada para a equipe de médica de plantão. Não, a gente não sabe as causas do acidente, teoricamente que foi relatado por algumas testemunhas no local, que a motocicleta teria colidido com a bicicleta, que ambos iam no mesmo sentido.